O que mais impressiona, o que mais escandaliza é esse ataque vir do presidente de um dos três poderes de uma república que se diz democrática, de uma república que se diz livre, de uma república que se diz cumpridora das regras acordadas na sua Carta Maior, na Constituição. Vindo de qualquer pessoa seria algo preocupante, mas vindo do chefe de um dos três poderes é algo que escandaliza. E eu vou contar essa história para vocês antes, pedindo para todo mundo que está assistindo compartilhar aqui o programa, dar o like, se inscrever no canal. Hoje, mais do que nunca, é importante a força dessa nossa comunidade. E a gente vai convidar vocês a algumas tarefas junto com a gente hoje para a gente poder se defender desse ataque covarde. Essa talvez seja uma das palavras que eu mais vou utilizar hoje. Covarde. É de uma covardia imensa. E eu até diria o seguinte, não sou advogado, mas de uma ilegalidade ímpar. Você usar do poder que você detém neste momento não é seu esse poder. Você está com esse poder e está com esse poder para poder representar 210 milhões de pessoas. E usar esse poder gigante para tentar calar, para tentar destruir. Porque essa é a intenção final, é destruir. Não é só calar momentaneamente. Destruir um veículo de imprensa independente. O Brasil funciona muito bem para a turma que está no poder da forma como a imprensa está constituída hoje. Isso que a gente chama de democracia aqui vai muito bem e obrigado com os veículos que sabem já o que podem e o que não podem dizer. Os veículos que podem ser toreados, que podem ser ajustados com um pouco mais de verba publicitária para cá, com um pouco mais de verba publicitária para lá. Com algumas ligações para cá, outras ligações para lá. E hoje a gente vai poder contar uma história que a gente estava impedido até de contar essa história ao longo das últimas semanas. Eu estou querendo contar essa história porque esse ataque não começa agora, esse ataque começa já há algumas semanas atrás. Mas a gente estava impedido de contar a história do ataque porque isso foi feito, volto a dizer, com uma covardia tal que, maquiavélicamente, pensou os mínimos detalhes, ou seja, um ataque que a gente não podia nem se defender. Um ataque do qual a gente não podia nem se defender. Eu, primeiro, queria trazer para vocês algumas notícias que estamparam jornais do nosso país, jornais que há décadas são tidos como referência em termos de notícias no país, jornais e portais que estão entre os mais lidos do nosso país e que trouxeram notícias referentes ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vamos trazer algumas dessas matérias aqui. Então, por exemplo, Folha de São Paulo é um dos três maiores jornais do Brasil em termos de quantos jornais são veiculados, em termos de circulação. Folha de São Paulo, kit robótica pago com emenda de Lira deu prejuízo de R$ 4,2 milhões a ponta CGU, Controladoria Geral da União. Próxima notícia. Vamos lá. Estadão, um dos três jornais também com maior circulação no país. Ex-assessor de Lira deu apoio operacional a entregadores de dinheiro em Maceió, diz Polícia Federal. Próxima notícia, por favor. G1, o portal com maior número de visualizações que é de propriedade da maior empresa de mídia do país. Ex-assessor de Lira, na liderança do PP na Câmara, é alvo da PF, da Polícia Federal, sobre desvios em Alagoas. Próxima notícia, por favor. Metrópolis. Exclusivo. Empresas representadas por filho de Lira receberam R$ 34 milhões do governo em dois anos. Próxima notícia. Poder 360, investigação da Polícia Federal sobre assessor de Arthur Lira descobre 11 pagamentos para Arthur, com H. Vamos lá. Próxima notícia. Motorista de ex-assessor de Lira do Globo é suspeito de receber dinheiro de esquema com kits de robótica. Próxima notícia. UOL, por que o Ministério da Saúde é cobiçado pelo Centrão de Lira? Próxima notícia. Ex-mulher de Arthur Lira, da agência pública, o acusa de violência sexual. Isso é para mostrar o seguinte. O tema Arthur Lira e as suspeitas que envolvem as pessoas do seu círculo mais próximo, mais íntimo e a sua atuação política, elas são um dos assuntos mais comentados, um dos assuntos mais comentados pela grande mídia ao longo dos últimos meses. Só que qual a questão aqui? Essas são notícias que aparecem e vão tão rápido quanto aparecem e saem da cabeça das pessoas. E a gente sempre disse aqui no ICL que a nossa missão é fazer com que as pessoas lembrem mais e esqueçam menos. A nossa função é lembrar o que as pessoas esquecem. para que os crimes cometidos nesse país, para que as injustiças cometidas nesse país, para que os abusos de poder cometidos nesse país não sigam impunes. A regra no Brasil, para quem tem muito dinheiro, para quem tem muito poder, é a impunidade. A regra no Brasil, para quem tem muito poder, muito dinheiro, é a impunidade. E é função nossa lutar para que isso deixe de acontecer. O que fez o ICL? Falou o seguinte, a gente não vai deixar essas notícias morrerem. A gente vai repercutir essas notícias. A gente vai usar a audiência que é hoje a maior audiência da internet para um noticiário no Brasil para que possam manter viva, manter acesa a brasa da indignação contra Arthur Lira. E aí começamos a repercutir, trazer analistas, trazer opiniões sobre... E isso é absolutamente legal. Você ler uma notícia dada por um veículo acreditado de imprensa e você ter opiniões sobre aquela notícia é absolutamente legal. E digo o seguinte, todas as vezes, todas as vezes, tínhamos o cuidado de usar palavras como Arthur Lira teria feito isso, o jornal traz a alegação de que Arthur Lira teria feito aquilo, a versão apresentada é essa, eu lembro até de ter sido, de ter falado isso no ar, de ter sido criticado por ter usado a palavra versão. o cuidado jurídico já sabendo que isso que a gente faz incomoda. E aí resolvemos com todas essas informações que nos chocam, com todas essas notícias que nos chocam, resolvemos dar espaço para uma denúncia que para nós é de todas a mais séria. Resolvemos dar voz, decidimos dar voz para as acusações da ex-esposa do Lira que ficou casado com ele só 10 anos. É mãe dos filhos do Lira. É mãe dos filhos do Lira, 10 anos casado e com todo rigor jornalístico fomos até lá, ouvimos, demos o espaço para ela falar e sempre aqui com cuidado. A versão apresentada pela Juliane Lins e eu comentava, é claro, é uma versão, mas é chocante. E ela traz os exames feitos de corpo delito, ela traz os documentos assinados por Lira, ela traz tudo. É a versão da Juliane e a gente fez o que uma imprensa livre deve fazer. A gente deu voz, deu espaço e deu a oportunidade para que Arthur Lira apresentasse a versão dos fatos dele. A gente deu para Arthur Lira até a oportunidade de nos dar uma entrevista em todas as vezes que convidamos ele para fazer isso, ele recusou. O que fez Arthur Lira e preste atenção, porque é muito mais grave, muito mais grave do que pode fazer parecer o título do programa de hoje. Eu comecei a receber, eu Eduardo, comecei a receber há uns 15 dias atrás, antes da entrevista de Juliane, comecei a receber recados, comecei a receber mensagens de amigos, mensagens que eu não podia falar no começo, porque senão identificaria qual amigo me falou a mensagem. Depois de alguns dias, depois de algumas semanas, as mensagens começaram a ser tantas, que hoje nem que queira Arthur Lira vai conseguir identificar de quem eu estou falando. Mas ele sabe que o que eu estou falando é verdade. Arthur Lira sabe que o que eu estou falando é verdade. E eu tenho esse direito, vou preservar as fontes. Arthur Lira começou a pedir para as pessoas mais poderosas desse país politicamente, olha essa frase que eu estou falando, Arthur Lira começou a pedir para as pessoas mais poderosas desse país para que ajudassem a controlar o ICL. Segundo ele, o ICL estava perseguindo ele e eles tinham que fazer alguma coisa para que a gente parasse de fazer essas denúncias, de falar sobre Arthur Lira. Vocês não têm ideia das pessoas com quem Arthur Lira falou e eu não vou dizer quem são essas pessoas aqui, até para preservar essas pessoas e deixar um recado. Quando Arthur Lira fala com um político que tem muito poder que um órgão de imprensa, um veículo de imprensa tem que ser calado e esse político não denuncia Arthur Lira, ele também está cometendo um erro. Porque está vendo um presidente da Câmara dos Deputados cometer uma ilegalidade, sabe daquilo e passa a ser cúmplice daquilo. Novamente, não sou advogado, mas quando você vê um uma ilegalidade sendo feita e você tem o poder nas mãos, você não pode deixar isso acontecer. Mas os recados começaram a chegar para mim. Eduardo, Lira falou com fulano, Lira falou com cicrano, Lira pediu para o outro que ele acha que te conhece para tentar ver se estão incomodando. As ligações que eu recebi eram o seguinte Eduardo, sabe como é que é? O cara está incomodado, né? E aí, Vivian, William, é aquela história, reforça a segurança, não sai de casa, não avisa os lugares para onde você vai, aquele caos de viver no Brasil enfrentando quem tem poder. Vem a entrevista de Juliane, poucos dias depois, chega a seguinte carta para o ICL. Pode pôr na tela, por favor, o processo que chegou. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, PJE, Processo Judicial Eletrônico. Chega um processo, o valor da causa 300 mil reais, 300 mil reais, assunto, indenização por dano moral. Quem era o requerente? Segredo de Justiça. Abrindo o processo, que a gente não podia abrir, não podia falar, pode vir para a próxima página aqui, por favor, vamos lá. Procedimento comum cível requerente, Arthur César Pereira de Lira, requerido, editor e livraria Conhecimento Liberta, o ICL, Juliane Cristine Lins Rocha. Fomos processados por Arthur Lira, mas um processo covarde, um processo que pedia, vocês verão, que pedia que a gente tirasse do ar todos os vídeos referentes a Arthur Lira, com as nossas opiniões e repercussões sobre as notícias que já eram veiculadas, e pedia para tirar do ar a entrevista com a Juliane. Sob pena termos essa multa de 300 mil que é o valor da causa e ele pedia urgência e sigilo de justiça, ou seja, a gente não tinha direito nem a ver o processo, a gente não podia ver o processo, a gente não podia se defender sobre o processo, a gente não podia falar que estava sendo processado e tinha que tirar todos os vídeos do ar e a indenização seria de 300 mil reais. olha a covardia, olha a covardia, tudo feito maquiavélicamente, ou seja, vamos processar, mas não deixa eu ficar com a fama de vilão, deixa eu curtir aqui o meu poder, tocar minha vida enquanto eu faço minhas maldades sem ninguém saber que eu faço minhas maldades, enquanto eu tento calar sem que ninguém saiba que eu estou tentando calar nas sombras. Diz o processo, trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Arthur César Pereira de Lira em face de GNC, Editora e Livraria Conhecimento Liberto, ICL, a Razão Social, e Juliene Cristine Santos Lins. Narra a parte autora, o Lira, que no dia 6 de junho os requeridos publicaram vídeos que atacam a reputação, imagem, honra e dignidade da parte autora, tanto em sua vida pública, quanto em sua vida íntima. Volto a dizer, todas as notícias, notícias que tinham saído em todos os veículos de imprensa, só que com pouca audiência. Com pouca audiência, pode. Com pouca audiência, pode. Com muita audiência, fazendo as pessoas abrirem os olhos para quem Lira realmente é, aí não pode. Aí não pode. Tanto em sua vida pública, quanto em sua vida íntima, além de não condizerem com a verdade. Requer, nesse pedido, a tutela antecipada em caráter antecedente, para que seja determinada a retirada dos vídeos citados, bem como seja determinada aos réus que se abstenham de postar novas imagens ou citações caluniosas sobre a autora. Ou seja, tira os vídeos do ar, não fala mais sobre Arthur Lira, não fala mais sobre Arthur Lira, irmão. Se você não pode falar mais sobre o presidente da Câmara dos Deputados, se você não pode mais opinar sobre as denúncias, as acusações, as suspeitas que pesam sobre o presidente de um dos poderes do Brasil, você pode o quê? a sorte, e eu digo sorte porque é difícil confiar plenamente num sistema de justiça tão influenciado pela estrutura de poder. Quantas vezes a gente já não falou aqui que quando algo cai no Supremo, você tem que torcer se vai cair no Cássio Nunes ou se vai cair na Carmen Lúcia. O resultado é totalmente diferente. As estruturas de poder, elas têm uma influência gigante no Poder Judiciário. Tivemos sorte que caiu num juiz que analisou esse pedido e respondeu o seguinte ao pedido da tutela de urgência para tirar os vídeos e o sigilo. Vamos lá, vamos botar aqui o que respondeu o juiz. É o relatório, decido, são trechos, porque é enorme o negócio, então são só trechos. É ser disso que nos termos do artigo 300 caput do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória de urgência devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar simultaneamente relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado e existência de perigo ou dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo 3 do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento de pedido. Vamos lá, agora a parte que dá para entender. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ou contraditório, a gente tem que poder se defender a gente tem que poder se defender e ele entrou com um pedido onde a gente não tinha o direito de se defender antes de tirar as coisas e a ampla defesa. De fato, a concessão de tutela de urgência é feita antes da instrução e no mais das vezes antes até da citação de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos nem oportunidade de se contrapor aos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação considerados os elementos já constantes do processo visto que ainda não há contestação. E aí, no final, ele conclui. Vamos lá. Dessa forma, a discussão a respeito do conteúdo alegadamente ofensivo das reportagens questionadas é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, diz o juiz. Mediante contraditório e instrução probatória, uma vez que em juízo de cognição sumária não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado sob risco de se impor verdadeira censura à liberdade de imprensa. Assim, considero ausente a probabilidade do direito vindicado. Além disso, a medida é de certa forma irreversível, uma vez que retirada do ar apenas poderia retornar os vídeos se a gente tirasse todos os vídeos do ar, eles só iam poder retornar para o ar após transitada e julgada a sentença. E se a gente fizesse isso quando retornasse provavelmente não teria mais a mesma relevância porque passou o tempo então os vídeos não tem mais a mesma importância. Eles perdem o momento da notícia, perdem o momento histórico. Antes o exposto aí Lira, antes o exposto ele não está assistindo a gente, o Lira está no cruzeiro do Wesley Safadão, a gente já já fala sobre isso, então provavelmente ele não está assistindo a gente. Lira está, correu com as votações, era notinha, parecia fofoca que ele tinha corrido com as votações para poder não perder o cruzeiro do Wesley Safadão. Ele está agora no cruzeiro do Wesley Safadão curtindo a vida lá, não sei o que, enquanto a gente sofrendo os ataques que ele orquestrou antes de sair para as suas férias no cruzeiro do Safadão. Vamos lá, antes o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. O juiz indeferiu, quer dizer, ele não aceitou. O que o Lira fez? A gente falou, agora vamos... E o juiz mandou cair o sigilo. Só por isso, só para a gente explicar para a nossa audiência, só por isso a gente pode falar disso, porque você está há semanas, há dias... Não, esse negócio é de 30 de junho. E a gente não podia falar. No 30 de junho, não, 6 de junho, a entrevista com a Juliane. Isso aqui, volta para a primeira página só para ver a data, para a gente falar certinho. É importante para as pessoas. Aqui, 19 de junho, é o que eu falei, semanas atrás, mas não podia falar. A gente sendo atacado, não podia se defender, não podia saber viver o que tinha dentro do processo. A gente teve acesso ao processo ontem. Quase um mês depois, porque hoje é dia 12. Aí o que acontece? Quando o juiz falou isso, o Lira, percebendo que a gente ia mostrar para o Brasil inteiro que o presidente da Câmara dos Deputados estava exercendo pressão para calar o ICL e, gente, quando o cara põe uma multa de 300 mil reais, ele quer inviabilizar. Por que que o Galãs Feios, o Felipe Neto, por que que o Nacife sofre tantos processos? Por quê? É para inviabilizar economicamente. Você fecha um veículo. A ideia é fechar, é não ter essa voz. E ele fez isso sem a gente poder falar com as pessoas. Sem a gente poder se defender, sem a gente poder ler o processo. e usando o poder político dele para tentar influenciar pessoas poderosas para virem até mim com recado. Espalhou. E eu sei que espalhou e você sabe que eu estou falando a verdade. E eu não vou contar minhas fontes porque o jornalismo permite que você não conte as suas fontes. Espalhou, sabe o quê? Que isso é mentira e vocês vão saber que é mentira. Mas espalhou que a pedido dele o governo tinha cortado as verbas do ICL. Ué! Só que o ICL não tem verbas de governo. O ICL não tem verbas de patrocínio. O ICL não tem verbas de monetização. Mas, sigilo. O que que Arthur Lira fez quando veio a decisão desse juiz? Indeferindo, negando o pedido dele. Entrou imediatamente na segunda instância com o desembargador pedindo para que fosse revista essa decisão. Tivemos sorte novamente e o desembargador manteve essa decisão. E ontem caiu o sigilo. Eu li o processo. Eu não sou advogado. Agora, são alegações na minha opinião absolutamente frágeis porque até nos trechos que ele coloca na peça, no processo, são trechos onde está escrito porque o comentarista do ICL diz o seguinte, ah, porque Arthur Lira teria, a gente sempre usa o futuro do pretérito, a gente usa a narrativa, mas explicando que aquilo ali é uma versão dos fatos, a gente fala que são acusações, são suspeitas, são... E a gente tem o direito de fazer isso. Senão é o seguinte, irmão, senão é o diário oficial e acabou. Senão é só agenda com data comemorativa e dado econômico. A imprensa tem o direito de dar opiniões, quiçá sobre um dos chefes dos três poderes, uma das pessoas mais poderosas e mais expostas do país, e usou, está usando o poder político o poder político dele e o poder que não é político, irmão. É pior do que o político. O poder de intimidar por causa do medo. Porque as pessoas têm medo de Arthur Lira. As pessoas têm medo de Arthur Lira. Vamos lembrar o que a ex-mulher dele falou aqui no programa? Ela disse que tem medo de acordar numa vala rasa. Ela diz que ouviu de Arthur Lira que onde não tem corpo não tem crime. Como não ter medo de alguém que tem tanto poder, tanto dinheiro e que fala coisas assim segundo diz a sua ex-mulher? mas a gente vai seguir em frente. A gente vai seguir em frente valente. A gente é claro que tem medo. Quem não tem medo é porque tem alguma alguma questão, alguma patologia mental. A gente tem medo. A gente tem, a gente sabe do risco que é isso. mas a gente nasceu disposto a enfrentar o bom combate. A gente nasceu disposto a expor aquilo que precisa ser debatido no país. Expor aquilo que os outros veículos não podem expor porque tem amarras. Ou pelas amizades dos donos dos veículos ou pela fonte de renda que eles têm. A propaganda. Aliás, muita dessa propaganda que vem do governo e com isso controla as narrativas. A gente tem medo de Lira. A gente reforça a nossa segurança. A gente sai menos de casa. A gente olha para as esquinas que a gente não olhava antes quando a gente está andando na rua. Mas a gente vai seguir enfrentando Lira. Um grupo de amigos entre eles, alguns advogados, escreveu um abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado é o abaixo-assinado que eu queria convocar toda a nossa comunidade a assinar. É um abaixo-assinado. A gente hoje vai subir uma hashtag hashtag tô com ICL. Assim, da forma popular como se fala. Hashtag tô com ICL. É a forma popular de falar. Diz o abaixo-assinado e me permitam ler pra vocês o abaixo-assinado e antes que as pessoas assinem, né? Pra as pessoas saberem o que estão assinando. O abaixo-assinado é um texto escrito por amigos do ICL. Nós, abaixo-assinados, repudiamos veementemente a tentativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de cercear a atividade jornalística do ICL Notícias, cujo compromisso com a informação, o debate democrático e a defesa do interesse público é admirável e nos serve de exemplo. É perigosíssimo que figuras proeminentes e impostos de poder no Estado brasileiro queiram perseguir a amordaçar a imprensa livre. O processo movido por Arthur Lira, motivado por interesses privados, é deplorável manifestação autoritária de quem deveria zelar pelo fortalecimento da democracia. O cara é presidente da Câmara dos Deputados. Ao colocar pressão pra buscar interromper a necessária prática de garantir espaço para as vozes que não são ouvidas na mídia tradicional, como por exemplo a Juliane que não tem espaço na mídia tradicional. Arthur Lira não só tenta silenciar as denúncias apresentadas como também negligencia as obrigações do Estado brasileiro. Pior ainda, vira as costas a Constituição de 88 que em seu artigo 220 diz a manifestação do pensamento a criação a expressão e a informação sob qualquer forma processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Vira também as costas pra própria Declaração Universal dos Direitos Humanos que afirma todo indivíduo tem direito a liberdade de opinião e de expressão o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir sem consideração de fronteiras informações e ideias por qualquer meio de expressão. Nossa manifestação desse abaixo-assinado em defesa do ICL é acima de tudo uma defesa da pluralidade é muito mais do que ICL que a gente está falando aqui da democracia do direito à comunicação e da liberdade de imprensa. Estes princípios inegociáveis estão acima de qualquer diferença política. Isso não é de direita de centro de esquerda a gente está falando do que traz a carta magna a constituição brasileira a declaração dos direitos humanos e o povo brasileiro escolheu nas urnas que tais princípios devem ser preservados por esses motivos expressos acima hashtag eu estou com o ICL então a gente vai colocar agora agora no chat se você está assistindo no facebook no youtube se você está pela tvt pela rádio brasil atual nos ouvindo ou assistindo em outro canal o site é muito fácil www.tocomicl to.com.br www.tocomicl.com.br se você está nos assistindo pelo facebook pelo instagram ou pelo youtube está nos comentários agora está nos comentários é só clicar é só clicar e assinar a gente vai também enviar hoje a gente vai mostrar algumas ao longo do programa a gente vai enviar para o grupo de whatsapp do ICL notícias grupo que tem centenas de milhares de pessoas hoje a gente vai enviar peças em defesa da liberdade de imprensa e do ICL vai enviar posts mostrando Arthur Lira memes mostrando Arthur Lira tentando calar a voz do ICL e o hashtag em defesa da liberdade de imprensa e do ICL eu vou usar também a hashtag Lira Covarde porque isso é covardia isso é a mais cruel a mais feia das covardias eu vou usar a hashtag Lira Covarde além da hashtag to.comicl a gente vai mostrar essas peças ao longo do programa de hoje a gente obviamente tem muita coisa para conversar hoje a gente tem a questão do depoimento do Cid de ontem das acusações do Delgat que pesam sobre Azambele e outras figuras importantes a gente vai falar sobre a pesquisa da Genial Quest do mercado financeiro mas a gente ao longo do programa vai querer ouvir a sua opinião sobre esse ataque que a nossa comunidade está sofrendo não é o Eduardo que está sofrendo esse ataque por acaso o meu nome nem é citado no processo o nome do Eduardo é o ICL é uma comunidade inteira e a gente vai mostrar para o Arthur Lira a força dessa comunidade a gente vai mostrar para o presidente da Câmara dos Deputados que aqui onde passam quase um milhão de pessoas por dia existe uma força inimaginável existe uma coragem inimaginável existe uma disposição que não posso dizer inédita porque quantas pessoas tiveram essa disposição e passaram por nosso estado você sabe que todas as vezes que eu eu me sinto amedrontado que eu me sinto receoso que eu me sinto assustado com tudo isso você sabe do que eu lembro Vívia eu lembro dos nossos irmãos e irmãs que vivem num acampamento da reforma agrária eu lembro dos nossos irmãos e irmãs que vivem numa aldeia Guarani-Caiová eu lembro dos nossos irmãos e irmãs que vivem nas regiões cobiçadas pelo garimpo e aí eu lembro que eu não tenho direito de travar por causa desse medo porque essas pessoas acordam todos os dias com o risco real de serem mortas de verem seus filhos mortos de não ter o que comer e elas seguem em frente elas seguem valentes elas seguem corajosas e o bom que quando você visita você vê que elas não são estatísticas elas tem nome tem nome tem rosto tem rugas tem marcas da luta delas a gente não tem o direito a gente tem o direito de ter medo mas não tem o direito de travar por conta do medo porque tem gente que sofre muito mais nesse país e segue marchando e segue valente e a gente como comunidade vai seguir valente aqui Lira você é um cara que comete muitos acertos políticos mas você cometeu um erro você mexeu com uma comunidade que tem muito mais força e coragem do que você imagina e a gente vai dentro da lei a gente vai nessa nossa resistência pacífica a gente vai enfrentar essa sua covardia a gente vai enfrentar a sua covardia a gente não vai se calar enquanto você assiste o show do do Wesley Safadão nada contra o Wesley Safadão pode ser qualquer pessoa é claro que o Lira está no cruzeiro do Safadão é algo que vira meme o cruzeiro do Safadão mas aí é meme é brincadeira é graça para cá e para lá e o programa hoje é muito sério enquanto você está se divertindo a gente vai seguir marchando seguir marchando por um país mais justo e talvez não aconteça na nossa geração talvez mais uma vez você saia vencedor dessas batalhas de Davi contra Golias que acontecem todos os dias no Brasil mas você vai encontrar aqui um um adversário tinhoso essa comunidade é tinhosa essa comunidade é valente essa comunidade acredita naquilo que ela se propôs a construir convido todo mundo a assinar e se você não faz parte do grupo de WhatsApp do ICL entrem no grupo de WhatsApp do ICL está ali na tarja icl.com.br barra grupo que hoje ao longo do dia a gente vai mandar todas essas peças como as que vocês estavam vendo na tela para que vocês possam postar e se posicionar defendendo não só o ICL repito mas a liberdade de imprensa as boas causas que deveriam ser abraçadas nesse país o bom combate a caminhada corajosa valente a gente conta com toda essa comunidade para enfrentar aquele que talvez seja hoje o homem mais poderoso desse país que talvez